Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo daquela série que eu tô fazendo 5 itens indispensáveis agora da introdução alimentar. Já tem vários vídeos falando sobre introdução alimentar aqui, sobre enxovalo, itens e tudo mais. Vou deixar listado aqui embaixo pra vocês e hoje vai ser um vídeo mais rapidinho assim, só pra listar mesmo os 5 itens indispensáveis pra introdução alimentar aqui de casa, né? Contando sobre as minhas experiências na maternidade, né? Sobre o que funciona aqui em casa, é só uma luz, um norte aí pra você aí que tá começando a pesquisar sobre o assunto, esse vídeo é só pra te dar umas dicas aí, né? Que funcionam aqui em casa e que talvez funcione aí na casa de vocês, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim e de te inscrever no canal que é super importante e passar lá no meu Instagram pra me seguir por lá também, que é arroba.debora.vibrate Link tá aqui embaixo no box de informações. Feito isso, vamos pro vídeo! Primeiro item que eu vou listar aqui pra vocês são os pratos. Eu já falei várias vezes sobre esse kit de prato aqui que é o prato da Twist Shake, tá? Eu tenho o conjunto aqui que ele vem com o jogo americano que você coloca no cadeirão ou na mesa também. Esse é o kit mini que você consegue colocar no cadeirão. Tem o kit maior também, só que eu acho que já não cabe em todos os cadeirões, né? Porque ele é um kit bem grande. Então esse é o mini e ele vem com três pratos. Esse aqui que é o prato raso, prato que tem três divisórias e uma cumbuca que ela é um pouquinho mais funda, né? E mais altinha, tá? Pratos que podem ir ao micro-ondas é a minha primeira dica. Eu recomendo demais esse kit porque eu acho que ele tem, assim, os três pratos ideais pra introdução alimentar. Que é o raso que tu vai servir pro bebê ou com as divisórias e o cumbuquinha pra te oferecer uma sopinha, uma lentilhazinha que a gente gosta demais aqui em casa. Então eu acho que assim, tendo esses três pratos aí, três diferentes modelos de pratos, né? Com tampa que podem ir ao micro-ondas, facilita demais. Principalmente pra um começo o bebê não come, assim, né? Muito, em muita quantidade. Então tu vai fazer o pratinho dele, preparar o pratinho dele e ele não vai querer comer muito. Vai querer comer umas duas, três colheradinhas e já não vai querer mais. Aí você quer barrar esse pratinho pra ele pra ofertar talvez mais tarde, você coloca na geladeira e depois coloca no micro-ondas. Tá ali a comida quentinha, preparada, prontinha pra ele depois, né? Então eu acho que essa praticidade de colocar no micro-ondas e conseguir esquentar de novo a comida no prato do bebê é uma grande vantagem, tá? Aqui em casa eu tenho esse jogo que vai no micro-ondas e tenho outros que não vão ao micro-ondas. E com certeza esse que vai no micro-ondas é o que a gente mais usa. Os pratos que não vão ao micro-ondas é mais pra frutinhas mesmo, que a gente vai ofertar ali na hora. Se ele não comeu, a gente come e não vai ser guardado de novo. Então tem esses pratos que podem ir ao micro-ondas, eu recomendo demais, tá? Eu não vou mostrar todos os pratos detalhadamente aqui, mas tem vídeo aqui embaixo no box de informações que eu vou deixar listado pra vocês, onde eu mostrei como é que funciona todos os encaixes dele, como é que funciona a ventosa desse conjunto, que ela é maravilhosa também, eu indico demais, tá bom? E então para o segundo item que não pode faltar aqui em casa, é um babador de silicone. Esse daqui que a gente tem, ele é da Skip Hop, mas tem várias marcas aí, você consegue inchar no mercado. Um babador de silicone que tenha essa parte aqui, que é de coletar o alimento, gente, é demais, é incrível. Principalmente se tu for fazer a introdução alimentar do bebê, estilo BLW, né? Que tu oferece o alimento pro bebê se alimentar sozinho, gente, é uma bagunça, é uma sujeira danada, que na verdade a gente vai ter que se acostumar com essa dali, gente, não vai ter muita escapatória. Mas ter um babador com coletor ajuda demais, porque quando cai a comida do bebê, cai direto aqui. A não ser que ele jogue no chão, que aí não tem o que fazer, né? Vai ter que coletar o seu chão igual. Tendo um babador com coletor, gente, ajuda super. Tendo um já é o suficiente, porque esse daqui de silicone tu vai usar, lavar, secar e tá novo de novo pra te usar de novo. Tá bom, gente? Então assim, um babador de silicone com coletor é o suficiente, é o que funciona aqui em casa. Terceiro item agora, que não pode faltar aqui em casa, são copos, mais especificadamente, copos 360, que são esses copos aqui. Eu tenho esse modelo aqui com alça e tem o modelo sem alça, que agora já tá com um ano, então ele já consegue tomar nesse copinho aqui sem alça. A gente usa muito esse daqui também, né? Não tem problema nenhum. Mas esses copos aqui, eles são indicados a partir de seis meses, tá? Pra facilitar mesmo a pega do bebê, ele conseguir levar com mais facilidade pra boca. Esses copos aqui, 360, eles não vazam, gente. Tem muita gente que me pergunta lá no Instagram, principalmente, porque a gente escolheu os copos 360 ao invés de copo com bico. Então a gente não tem copo com bico aqui em casa, só esses copos que são, digamos assim, abertos, né? Não tem bico pra ele pegar. Tá com água aqui dentro, tá mais ou menos aqui, ó. E ó, não vaza, gente, ele não vaza, tá? Ele tem um sistema muito bom, esse daqui é o copinho da Mutchkin e esse aqui é o copinho da Nuke. Esse aqui dá pra ver que tá com água e não vaza. Ele é ótimo porque o bebê vai tá engatinhando pela casa, vai tá jogando isso daqui pelo canto, levando junto, jogando em cima do sofá, jogando no chão e ele não vai vazar água. Pra te sair também, se for ter que dar uma saída com o bebê. Ele tem a tampa, eu esqueci de trazer aqui, mas ele tem a tampa, tanto esse quanto esse. Então você pode tampar e levar com segurança pra qualquer lugar. Eles são muito práticos, fáceis de lavar também. Vou mostrar esse daqui rapidinho. Ele vem com essa parte aqui, ó. E aqui, ó, ele é um silicone. Ó. E ele é assim, ó, gente, ó. Você tira pra lavar, engata aqui de novo. E é esse o sistema dele, gente. Bem rápido, prático pra te lavar, levar por aí. E não vaza. Um copo já é o suficiente, já vai suprir as tuas necessidades aí, né. Mas dois copos pra ter um de reserva sempre é bem legal. Então o que eu recomendo mesmo são dois copos, que é o que funciona aqui em casa. Agora indo para o quarto item, que na verdade são vários itens, que são potes de armazenamento, formas de armazenamento, formias de gelo, né. Eu trouxe aqui alguns potes que eu tenho de vidro, né, pra armazenamento. São esses daqui, ó. Tenho esses daqui também, porque eu gosto demais. Gente, os alimentos congelados são uma mão na roda. Principalmente quando tu tem uma rotina aí mais agitada, às vezes trabalha fora. Eu mesmo que trabalha em casa, que é o meu caso. Eu não tenho, às vezes, o tempo pra fazer a comida saudável pro bebê na hora. Então ter um alimento saudável pra oferecer pro teu bebê todos os dias é muito bom, gente. É praticidade enorme, sério. Eu faço todo domingo sempre as marmitinhas pro Gael. Eu trouxe até aqui uma forminha, ó. Essa daqui, ó, tá vendo que ela tá com gelo, porque tá com lentilha aqui dentro. Então, ó, ela vem assim, essas forminhas de gelo. Essa daqui é da marca Marcos e Marcos. Loja Nina Nitta, tá? Tem várias cores lá. A gente tem duas dessas daqui. E eu tenho essa com lentilha e uma com feijão. Você pode escrever aqui em cima dela também. Eu não tenho a canetinha específica dela, mas pra mim não me faz falta. Se o pratício quer guardar outros alimentos e quer escrever, é ótimo também. Tem essa possibilidade. Aqui atrás tem uns bichinhos também, ó. Então você, toda vez que você tira, fica com um desenho do bichinho bem legal. Bem bonitinho. Toda de silicone. A tampa também, ela é de silicone maleável. Então é bem prático pra te tirar o alimento daqui e pra te armazenar. Então eu faço todo domingo aqui em casa as marmitinhas pro Gael. E todos os dias ele consegue comer um alimento saudável. Eu faço brócolis. Eu faço lentilha, como tem aqui. Arroz. Cenoura. Beterraba também tem aqui. Moranga. Sempre cozinho tudo sem sal, sem tempero. Coloco na hora ali o temperinho. Um fiozinho de azeite também. Monto na hora mesmo o pratinho dele. Mas tem esses alimentos já cozidos. Prontos. Gente, é muita praticidade. Eu recomendo demais. E por último, mas não menos importante. O item que não pode faltar aqui em casa. É o cadeirão de alimentação. O que a gente tem aqui é essa cadeira aqui, ó. Acho que vocês estão conseguindo ver. Essa daqui é a cadeira Gelly. Da marca Safest. Safest. Safest first. Safest. Essa cadeirinha que a gente tem é a Gelly. Ela tem outras cores também. Vermelho e verde, se eu não me engano. E a cinza, tá? Então, ela é linda demais. Ela serve assim, ó. Como cadeirinha pra te colocar em cima de outra cadeira. Ou mesmo no chão. Tem o cadeirão com as perninhas. As perninhas estão aqui dentro da cadeira. Que é uma praticidade também. Tu tem já esse espaço de armazenar todos os itens da cadeira. É muito bom pra quem, principalmente, tem uma casa pequena, sabe? É maravilhoso. A gente gosta demais. Então, ela tem várias possibilidades, tá? Eu fiz um vídeo exclusivo só dela. Vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Mas, assim, ter uma cadeira de alimentação pro bebê. Que ele senta ali toda vez pra se alimentar. Ter aquele hábito, né? De sentar na mesa com a gente pra comer. Facilita demais. Porque cria uma rotina. E vocês sabem que o bebê ama rotina. Saber o que vai acontecer antes mesmo de acontecer é muito bom pra ele. Então, eles gostam demais. Quando a gente coloca o Gael já na cadeirinha, ele já começa a fazer assim. Porque ele sabe que ele vai ganhar o papá, né? O mamão dele. E a gente tem esse hábito com ele desde que ele tem seis meses. E agora com um ano. E eu garanto pra vocês que é muito bom ter esse local específico pro bebê. Sentar. Que é só dele que ele vai sentar e ele vai comer. Ele vai se alimentar também. Até com mais facilidade. Porque ele já sabe que é a hora de sentar. De comer. E depois que ele sai dele, ele pode brincar de novo. Gente, facilita muito a vida. E essa cadeirinha também é super fácil de limpar. Recomendo o que me recomendaram. As cadeirinhas que não têm estofado. Que elas são mais fáceis de limpar. Se é verdade ou não, eu não sei te dizer. Mas o que me recomendaram foi isso. Essa ela não tem o estofado. Ela é lisa. Então, só passar um paninho e já tá pronto. E pra nós, ela funciona super. Então, o vídeo foi esse, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Que vocês consigam aproveitar algumas das dicas aí. Que elas sejam úteis pra vocês. Como elas foram pra mim. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o teu like. De te inscrever no canal. E de me seguir lá no Instagram. Que é super importante. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.